Tô comendo um biscoitinho de chocolate Se aparecer algum negócio aqui Vocês me desculpam Hoje é dia de fazer uma tag Ah, a bateria vai me acabar agora Hoje é um dia feliz porque eu vou fazer uma tag de youtuber E é a tag suposições sobre mim Pedi pra vocês me mandarem tanto no Instagram Quanto aqui na comunidade do YouTube Suposições sobre a minha vida Coisas que vocês olham pra minha cara e falam Ah, esse menino é assim, assim assado Eu quero saber muito se algumas coisas bateram Porque geralmente eu engano bem Ó meu brinco novo, ó meu brinco novo Eu vou começar com as perguntas do YouTube Suponho que você não se depila Eu tenho fases Tem fases que eu me depilo mais Tem fases que eu me depilo menos Eu não tenho pelo, tipo, no peito Esse vídeo vai ficar sem monetização por esse momento sexual Ó, eu não tenho pelos no peito Eu não tenho muito pelo no braço também Mas eu tenho bastante na perna Suponho que seus ancestrais eram japoneses Mas você não fala japonês Eu não sei se meus ancestrais são japoneses Porque eu sou adotado Eu já falei isso em alguns vídeos aqui Mas não, eu não falo japonês E eu não tenho nenhuma proximidade com a cultura japonesa em si Eu não gosto de comida japonesa Também Isso é algo que tem que ser acrescentado Suponho que você é baladeiro e adora ir pra uma farra Não Zero Eu sou a senhorinha que fica em casa tomando café Eu gosto de uma farra Eu gosto a palavra Eu gosto de fazer uma farra em casa Então eu gosto de trazer amigos pra casa A gente bebe muito Pede pizza Come Eu gosto de festas temáticas também Vira e mexe eu faço Às vezes eu reúno alguns amigos Eu faço um jantar medieval Mas eu sou absolutamente caseiro Suponho que você não seja real Suponho que nem eu seja real Que nada seja real Será que estamos vivendo só ou apenas existindo? Foi mal, bateu uma crise existencial Ai, olha Eu me considero bastante real, viu? Então tá bom Suponho que você seja uma pessoa super carinhosa e amável Ai, que fofo Olha, eu sou bastante carinhoso Eu gosto de demonstrar afetividade Já demonstrei mais afetividade Até física Mas hoje eu sou um pouquinho mais reservado Mas eu faço questão de mostrar Para as pessoas que estão perto de mim Que eu gosto delas E que eu gosto de estar perto delas Suponho que você seja extrovertido E fala mais que a boca Ai, eu não sou tanto não, viu? Aí já entra um negócio Eu sou extrovertido quando eu conheço as pessoas Se eu tô num ambiente que não é conhecido Pra mim, eu fico bastante retraído Se eu tô num ambiente mais confortável Aí eu sou bem extrovertido Suponho que você queria muito arrumar um amor Para a sua vida toda Igual nos filmes da Disney Girl Eu não acredito na filosofia das princesas Disney Das modernas sim Das antigas não, né? Eu não sei se eu acredito na filosofia de amor Para a vida toda O relacionamento dá certo Até quando ele acaba E acho super saudável pensar dessa maneira Suponho que você nunca teve vontade De conhecer sua família biológica Verdade Nunca tive curiosidade de conhecer minha família biológica E eu sempre digo que eu acho que isso é porque Eu sou muito privilegiado de estar numa família incrível Meu pai, minha mãe, meus avós Meus tios, minha madrasta, padrasto Todos são maravilhosos Então nunca me deu essa vontade de conhecer minha família biológica Suponho que você seja uma princesa Disney Não Suponho que você seja bem bagaceiro Há de se considerar aí alguns parênteses Talvez eu seja bagaceiro Depende do que você está dizendo que é bagaceiro Ah, tem horas que eu sou bagaceiro Eu sou livre Eu sou um espírito livre de luz Suponho que você seja muito carinhoso com amigos, famílias, crushes e afim Ah, eu sou sim Eu vou reiterar aquilo que eu já falei Mas eu sou Com crushes eu sou bastante Eu sou aquela pessoa que quando se apaixona Eu faço música para crush Eu escrevo bilhete Já fiz desenho Ah, eu sou essa pessoa Faço surpresinha de relacionamento Meu Deus, eu sou essa pessoa Cansei ano, né? Suponho que você era super hétero RuPaul que me livre Não, não tive isso não Não tive essa fase super hétero não Pelo contrário Eu sempre soube que eu era gay Isso foi sempre muito claro na minha cabeça Nunca foi uma questão Deus que me livre Essa heterossexualidade toda Que vocês estão vendo em mim Não quero não Na época que eu fazia vídeos constantes no DR O que vinha de menina Para cima de mim Era impressionante E todos os boys iam para o Akira E o Akira é hétero Aí a gente falou, ó Tem que resolver essa situação, entendeu? Manda uns boys para cá Telefone 11 9 8 Suponho que você tem muito cara de amor na minha vida Ah Não sei se eu acredito muito nessa história de amor para a vida Já falei sobre isso Suponho que você seja vegano Não Hoje até pega mal falar isso, né? Mas eu realmente como carne E eu gosto de comer carne Ai Hoje eu entendo muito melhor a questão do ativismo vegetariano Do ativismo vegano Sobre o maltrato de animais, né? Sobre tudo isso E eu acho que são questões que tem que ser discutidas sim Mas eu ainda sou carnívoro Suponho que você é filho único Não sou Eu tenho um irmão maravilhoso Danilo Krauss Vou expor ele aqui na internet Tá exposto, Danilo Tá exposto E aí? Como é que vai ser agora? E o meu irmão também é adotado Então Ele é minha cara Ele é louro do olho azul Suponho que você seja Extremamente exigente em tudo que faz Ai Eu sou Isso aí é coisa Até que eu tenho conversado na minha terapia, viu? Tem questões específicas comigo Que eu não consigo aliviar Eu sou muito exigente Eu sou chato Eu sou perfeccionista Tô trabalhando isso aí, viu? Mas Sou sim Suponho que esse príncipe seja cheio de contatinhos Eu não vou negar Não vou negar que sou louco Suponho que quero namorar com você Aceitaria mesmo o distante? Já tive relacionamentos à distância Mas isso é algo que tem que ser conversado Suponho que você odeia quando te interrompem Te ligam, etc Quando você tá gravando CDF Ah, isso aí é difícil, viu? Porque o que acontece Quando eu faço CDF É um momento que a minha cabeça inteira Vai pra isso E aí quando eu digo Eu não tô falando só na performance do personagem Eu tô falando na luz Na câmera No áudio Na maquiagem Na peruca Quando eu abro meu leque Aquele leque de exigências Ele fica dez vezes mais potente E aí quando me vem uma ligação Ou alguma coisa Ai, isso me tira Isso me dá uma desestabilizada Suponho que tu é uma pessoa muito fácil de adorar rapidamente Ai, gente Eu não sei se sou uma pessoa muito fácil de adorar De verdade E eu não falo isso como uma falsa modéstia Do tipo Ai, eu vou falar aqui pra pagar Não Eu realmente não sei É porque os vídeos As coisas que estão na internet Os stories Eles são uma parte ditada De quem o Diego é Acredito que como qualquer influencer Ou qualquer pessoa que está na internet Então isso é um negócio que às vezes eu fico me pensando Porque assim Óbvio, às vezes tem dias que eu tô chato Tem dias que eu tô numa bad Tem dias que eu tô implicante Eu gosto desse adjetivo adorável Não sei se se aplica muito a mim Suponho que você não gosta de bagunça Que tem toque de limpeza E não gosta de cozinhar Hum, hum, hum Eu gosto de cozinhar E eu me divirto cozinhando Principalmente doce Adoro fazer um doce Não tenho toque de limpeza Eu sou bem desorganizado Mas eu sou aquela pessoa Aquela desculpa clássica A minha Eu sei onde estão as coisas Dentro da minha desorganização Ai que delícia de vídeo Olha Eu acho que tiveram coisas muito assertivas aí Tiveram alguns elogios E obrigado Eu fico feliz Por saber que vocês acham que eu sou Sei lá Adorável Fofo Mas não sou a princesa Disney, né gente Pelo amor de Deus Coisa capfona Demodê Ultrapassada Demodê Ninguém mais usa essa palavra Agora O carro aqui Deu o alarme do carro aqui Disparou aqui na frente da minha casa Como é que faz? Enfim Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Compartilhem também Eu quero ver se eu faço mais tags dessa Falando sobre mim Porque eu percebo que esses vídeos Que vocês gostam desses vídeos Vocês gostam de conhecer o Diego E aos pouquinhos eu quero mostrar mais do Diego pra vocês Vocês já sabem toda a minha trajetória com HIV Mas eu quero colocar outras coisas Sobre esse Diego que vos fala Esse menino que não sabe se é Japonês, chinês, coreano Esquimão, havaiano Índio Beijo enorme pra vocês Tchau 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 Tchau